Oi pessoal, para mostrar para vocês opções de tapetes antiderrapantes que a gente sempre indica para os clientes Hoje nós estamos na Autocapas que fica na rua Rangel Pestana Eu sempre indico para os clientes virem buscar tapete aqui Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês da quantidade de tapetes, das opções que eles têm Então tem o que a gente usa lá na clínica, tapete de EVA um por um Tem em outros tamanhos também, tem várias cores E tem vários tipos, então você pode comprar a metragem do tamanho que você quiser Vou mostrar para vocês um pouquinho Tem várias larguras, comprimentos, várias estampas Então a gente indica bastante para colocar na beirada da cama, do sofá Onde a gente dá banho nos cachorrinhos Tudo para evitar que eles escorreguem muito Para evitar as lesões ostearticulares que a gente acaba tendo probleminha com eles dentro de casa no piso liso Então aqui na Autocapas da Rangel Pestana tem bastante opção de tapetes antiderrapantes Para quem está em Aracatuba Aqui vocês encontram então essas opções Tchau 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 Tchau